Ha ha ha! Cego abusado Chegou metal É o trair minha cara O sonho delas No terror deles É o dogmão Papatita safadinha Me chamou pro rolê Me ligou de madrugada, quer fumar, quer beber Vai desandar no morro Tu vai pedir replay Vai ficar na tua mente aquela pintada que eu dei E sempre vai lembrar do dia que eu te machuque Ela quer transar, me chamou, mas vou ter Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua bcd Machuquei, machuquei A chota da parte, ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pulei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pulei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pulei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pulei no talo Se querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte, a chota da parte Que pede replay A parte tá safadinha A parte tá safadinha, me chamou pro rolê Me ligou de madrugada, quer fumar, quer beber Vai desandar no morro, tu vai pedir replay Vai ficar na tua mente aquela pintada que eu dei E sempre vai lembrar do dia que eu te machuquei Ela quer transar, me chamou pra foder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua bcd Machuquei, machuquei A chota da parte, ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e pulei no talo Se querer gozer Ela ficou de 4 e pulei no talo Se querer gozer Tchau.